Música Fica atenção, aqui está acendendo aqui, desse lado aqui tem um pininho branco, desse outro lado aqui tem que acender, do mesmo jeito, aqui, desses maiores aqui, vamos supor que aqui acendeu esse fusível, e aqui não acendeu, está queimado o fusível, tá? Então, esses pequenos aqui, esses pequenininhos aqui, vou tirar um, vendo? Tirei o fusível, tá? Aqui dentro desse fusível, ele tem um ligamento aqui, uma ponte que tem amperais certinha, certo? Que faz a ligação de um lado, levando a corrente para o outro, no caso de um curto, ele queima aqui dentro, tá? No caso de um curto circuito, né? Então, a gente vai fazer o que? A gente vai, a gente vai mostrar para vocês Ó, com esse fusível grande, está vendo? Que ele tem aqui desse lado, o negocinho, ó, esse pequeno também tem, ó, Presta atenção aqui, ó, está vendo aqui, ó, só que é um tamanho bem menor, é um tamanho bem menor aqui, ó, está vendo? Mas tem o mesmo testador aqui, ó, todo fusível tem que ter isso, esse aqui é o menor fusível que tem hoje na linha automotiva, E, está vendo aqui, ó, que dá para enxergar que ele tem os dois pininhos, dá para ver aí, irmão? Entendeu? Tem os dois pininhos para executar o té E eu coloquei o fusível de novo no seu lugar, certo? Ó, aqui está testado Ó, aqui está testado Ó, aqui está testado Legenda Adriana Zanotto